Oi vocês aí de casa, começou mais um programa da Cotinha e hoje eu tô com mais um convidado especial aqui, né? No último programa teve o Wagner Comércio e hoje tem o Marcelo Massado Bem-vindo, Marcelo! Obrigado, dona Catinha E hoje, o que nós vamos ensinar pro povo de casa? Vamos ensinar torta de sardinha Porque de sardinha os gatos amam sardinha Todos os peixes, inclusive sardinhas Vegana, dos gatos É duas xícaras de leite Uma xícara de margarina Três xícaras de farinha de trigo com vermelho Uma colher de chá de sal E quatro ovos Todos os veganos O recheio O recheio são duas xícaras de sardinha desfiada Uma lata de molho de tomate E cebola e alho a gosto Vocês vão fazer na companhia aí, junto com a gente, hein? Sim, você ir de casa e seus gatos Primeiro, você tem que fazer a massa, né? Sim Aí você vai pôr nos ingredientes assim, todo no liquidificador Um de cada vez e vai batendo É uma massa bem simples E começa com a farinha de trigo, né? Sim Põe o leite Depois a margarina Depois o ovo Você bota os ovos Bota os ovos E o sal E vai batendo E vai batendo Quando tiver tudo bem batidinho assim Você deixa lá no cantinho Reserva E vai fazer o molho Sim Aí você mistura tudo de uma vez No alho e na cebola E depois coloca o molho de tomate E a sardinha Pega o tabuleiro E aí coloca uma assim a metade da massa Põe o recheio E a outra metade da massa E leva pra assar por uns 30 minutos Ou até ficar douradinho E aí tá pronta a torta de sardinha Todos adoram torta de sardinha Uma belezura E pra acompanhar tem que ter a sobremesa Joga tudo no liquidificador Os ovos O leite condensado O chocolate Põe o creme de leite E o açúcar Quando tiver bem batidinho assim Você coloca também na tigelinha E leva pra geladeira E tá pronto Que delícia E ficou pronto Aqui a nossa torta Olha que bonita E mousse Chocolate Gostoso Que delícia É gostoso E é fácil de fazer Gente Qualquer retardado consegue Né? Sim Qualquer retardado consegue O programa de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E que saboreiem assim Essas receitas Que tão ficando cada vez mais Incrementadas Mais gostosas Tchau pra vocês Até o próximo programa Da Cotinha Muito obrigado Da oportunidade Dona Cotinha Obrigada Marcelo Essas receitas São ótimas E eu farei Para todos os meus gatos São muitos Obrigado E eu farei